Quando você investe numa startup pela Exceed, o dinheiro fica com você no primeiro momento. Você vai assinar seu contrato de investimento, tudo online, e assim você vai garantir sua participação na rodada de investimento. E aí você vai esperar. Quando a Exceed tem todos os contratos assinados, totalizando o valor total da rodada, vamos entrar em contato com você e todos os outros investidores e vai ser o momento para você transferir o valor do seu investimento diretamente para a empresa. Então o dinheiro do seu investimento fica com você até a conclusão da rodada. Para saber mais sobre investimentos em startups, visite o blog da Exceed. E para acessar as melhores oportunidades de investimentos em startups, visite o Exceed.com e cadastre-se hoje. Muito obrigado, eu sou o Brian da Exceed e até o próximo vídeo. E aí